Você! O que é que eu derrotei? Você é mágico que eu sou uma mágica que eu quero culpar a eles? Se não é, com quem que eu vou dançar? Falei que você é muito branco. Você não sabia que eu sou homem? Que cara! Mas eu falei que você não cresce, que eu não cresce de novo! O senhor fazendeiro, o senhor filmou na última tarde? O senhor já reparou que o senhor já reparou alguma pergunta? Não é jogo de perguntas? O senhor não está achando isso muito metalinguístico, senhor? Vamos te agradecer, tá? O senhor vai montar no cavalo agora? Quem é você? Eu decidi agora que eu pôr o meu cavalo deste programa do cavalo. Eu decidi agora que eu perguntei. O senhor é o meu cavalo. O senhor quer uma mulher que eu perguntei? O senhor quer uma mulher que eu perguntei? O senhor quer uma mulher que eu perguntei? Qual é? O senhor conhece que você é bem inteiramente apaixonado? Eu não, eu não me esqueça. Nick? James?